Mr. Soñador Possa Cala sua netinho muera Te va posado no creme Te va escrever um beat Mano li loco sei quem liga Atualizo a molinha Depois de uma hora tu vai chegar Esta sota começa Davi negra vai pegar Essa brisa também leva Estou na linha de frente Possa tu como Nighetti Olha quem está vi Carla Queen de Miesi Full camera, full camera Flota pesa, flota pesa Acenda tua chama E dança guadama Aqui está o teu lado, lado Miesi não brinca Aguenta o embalo Fique pronto pra voar O Boda está a tomar conta de mim Miesi é a cena Hoje é o drena Está a tomar conta de mim Miesi é a cena o jiezo drena Tat a tomar conta de mim Miesi é a cena o jiezo drena Miesi é a cena o jiezo drena Miesi é a cena o jiezo drena Está a tomar conta de mim Miesi é a cena o jiezo drena O Boda está a tomar conta de mim Miesi é a cena o jiezo drena Miesi é a cena o jiezo drena Miesi é a cena o jiezo drena Amos que vamos